O Comabem está visitando hoje o Folha de Uva, um dos mais tradicionais restaurantes de comida sírio-libanesa da cidade de São Paulo. Nós vamos conversar aqui com o Samir Moisés, que é o proprietário e chefe da casa. Tudo bem, Samir? Tudo bem, Ernesto. Que bom estar com vocês, viu? Olha, o prazer é todo nosso, viu, Samir? Obrigado. O que vocês oferecem aqui? Eu experimentei, eu sei que é muito bom. Agora eu gostaria que você contasse um pouquinho para os telespectadores, né? Legal. No BC. Tá. Olha, a gente oferece aqui um serviço praticamente completo, tá? Eu acho que a nossa profissão não é fazer comida. Apesar do seu chefe de cozinha, eu me preocupo mais em oferecer um serviço completo aos nossos clientes. O que é serviço completo? É alegria, é tranquilidade, é um lugar gostoso, é entrar e sair satisfeito da minha casa, tá? Além disso tudo, nós temos, eu acho, sem falsa modéstia, uma excelente comida sírio-libanesa. Com certeza. Quais são os pratos que você serve aí, só para a gente mostrar os pratos e dizer quais são? Tá. Olha, normalmente a tradição árabe ou sírio-libanesa é fartura na comida, tá? Por isso nós montamos aqui um esquema diferente no Folha de Uva. Nós servimos um buffet completo. Aliás, o nosso buffet são vários buffet, tá? A gente tem um buffet de pratos frios, saladas, outro buffet de pratos crentes, outro buffet de grelhados árabes e para finalizar um buffet de doces, tá? Aqueles doces que você comer com muito boa vontade e um pensamento muito forte, você não vai engordar. Maravilhoso, né? Que é um buffet de não comer. Agora, além do buffet, o que mais você oferece? Tem alacarte também para quem quiser pedir, né? Olha, quem não tiver naqueles dias e queira comer realmente bastante, tem a opção do alacarte. E dentro do alacarte, nós temos sanduíches também. Nós temos uma série de sanduíches e esses sanduíches são realmente desenvolvidos por nós, alguns importados do Libro da Síria e outros criados. A gente não sabe de onde, mas que são realmente muito gostosos. A proposta do delivery, qual é essa mesmo? Olha, a proposta do delivery é atingir aquele cliente que não consegue chegar às vezes por algum motivo no Folha de Uva, tá? Ele está no seu escritório, apertou o trabalho, você não pode sair e a gente não quer que você fique sem comer as nossas delícias. Então, ele se propõe a mandar para você. Certo. E você também tem uma atração muito especial aqui na casa, uma das quintas-feiras, que é a Dança do Ventre, né? Como é que é a história? Essa realmente é muito concorrida, porque todas as quintas nós temos um show de Dança do Ventre, tá? São bailarines maravilhosos e você sabe que a Dança do Ventre é a Dança da Fertilidade, tá? Então, é uma dança praticamente sagrada, é uma coisa da vida. Isso é muito bom. É uma dança muito sensual, não. É uma dança erótica, porém sensual. E eu acho que tem agradado bastante os nossos clientes. Com certeza, é um diferencial da casa. É, um diferencial da casa. É tradição aqui na cidade de São Paulo. São Paulo há 16 anos e se você permitiu eu contar uma pequena história... Claro, por favor, essa história é ótima. É, o meu avô materno, o Elias Halabi, montou, pelo que a gente tem notícia, o primeiro restaurante sírio-libanês no Brasil. Pelo menos, o primeiro restaurante com registro. Isso foi em 1901, no Rio de Janeiro, na rua da alfândega. Então, como nós fomos herdeiros dele, aliás, eu sou um herdeiro dele... E agora o neto continua toda a história, né? Continuou e o folha de uva, se contasse daquela época, teria 105 anos ou 104 anos, não é isso? Com muito sucesso. Com muito sucesso. Aqui nesse ponto, com esse nome, nessa formatação, 16 anos. Tá certo, Samir. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Um sucesso pra você. Se você me permitisse, queria deixar mais um detalhezinho que é muito importante. Vontade. Como as pessoas, às vezes, querem saber as nossas receitas, nós temos um site. E no nosso site, é quase um portal gastronômico, nós temos tudo isso. O site é www.folhadeuva.com. Não tem BR. Entre lá, se tiver qualquer dúvida, me mande um e-mail, eu responderei com todo o prazer. E, aliás, o site está excelente, bem complexo. Obrigado. Obrigada, Samir. Sucesso pra você. Obrigado. Começamos com o Samir Moisés, o Folha de Uva, no Coma Bem. Daqui a pouquinho voltamos, tem mais pra você. Daqui a pouquinho voltamos, tem mais pra você.